Então, vamos continuar montando o Mário aqui. Então veio o chapéuzinho, bota o chapéu, Rafa. Olha aí. Gente, é muito fácil. Bota aí. Assim. Agora vai aqui. Olha pra câmera, gente. Ok. Beleza, agora vamos botar a pilha. Pilha, primeira coisa é botar a pilha aqui. Vem cá. Vamos botar a pilha. Para, gente, que ele vai funcionar. Ele vai ficar legal, hein? Agora o problema é a tampinha. Ih, será que essa pilha é grande, cara? Não, não é não. Beleza, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Tá, cadê? Agora vamos... Agora vamos... Então, botamos duas pilhas... Gente, a gente vai agora botar as pilhas. Pequenas. E agora nós vamos fechar as costas do Mário. Cadê a tampinha? Não, não, não é essa. Ah, me dá ali aquela tampinha. Me dá aquela tampinha ali. Lá. Olha lá, cara. Olha lá. Isso. E daqui. Vamos fechar aqui. Então, vamos fechar. Colocamos as pilhas. Gente, vai ser muito massa. Calma, calma, rapaz. Vai ficar muito massa, gente. Pronto. Aí, vamos fechar aqui. Calma, calma, calma. Fechamos. Beleza. Tá? E aí, liga agora, Rafa. Liga aí nas costas dele. Mostra lá. Mostra lá os olhos dele. Então, botar uma pilha. Vamos... Ih, tem que botar as pernas dele, cara. Pera aí. Cadê as pernas dele? Deixa eu ver. Procura aí. Aqui. Aqui. Vamos colocar as pernas dele. Eu sei como mão. Não mistura as peças. Bota aqui. Bota lá as pernas dele. Mostra lá pro pessoal lá, ó. Beleza. Vamos botar as orelhas. Bota as orelhas. Espera. Eu tô botando os botões. As orelhas. Olha como malha. Tá ficando massa. Tá ficando massa? Bota aí. Outra orelha, ó. Aqui a orelha, ó. Bota lá a orelha. Eu botei isso. Colocou? Então, ele tem mais... Espera. O botão... Tem que encaixar mesmo, tá? O botão... Tem que encaixar. Ah, rapaz. Eu acho que ele vem de reserva, ó. Ah, então eles mandam, ó. Eles mandam um botão de reserva e uma orelhinha de reserva. Então, se perder, você tem aqui umas pecinhas reservas, né? Então, o Mário tá pronto. Mostra lá, pô. Mostra lá. Beleza. Agora vamos pro segundo passo.